Na noite desta quarta-feira, foi inaugurada a nova sede da subsessão da OAB de Sorriso. Os presidentes da OAB Mato Grosso, Maurício Aldi, e da OAB de Sorriso, Evandro Santos da Silva, advogados da região, autoridades políticas e empresários, participaram da solenidade. O prédio está localizado na rua Canoas, esquina com Otávio Cruz, nas proximidades do fórum. A construção foi iniciada em agosto do ano passado, depois da liberação de recursos em reunião entre representantes da OAB Mato Grosso, da subsessão Caixa de Assistência dos Advogados e Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados do Conselho Federal da OAB, em novembro de 2013. O terreno foi doado pela Prefeitura Municipal de Sorriso. A nossa felicidade está inaugurando nesta noite de hoje. Segundo o que estamos ouvindo falar, é a melhor do estado de Mato Grosso. E a capital nacional do agronegócio merece isso, ter uma grande sede. Nós temos cursos aqui em nosso município para advogados. Nós temos já muitos formados e um dos maiores índices de aprovação da OAB no estado de Mato Grosso, no Brasil. Então, nada mais justo do que ter uma sede tão bonita como essa, para poder atender a essa categoria. Na opinião do representante da OAB Sorriso, a sede própria que vai comportar o número de advogados atendidos hoje pela subsessão era um anseio antigo. É um momento de festa, não só para os advogados, mas sim para toda a sociedade de sorriso, porque aqui não é só a casa dos advogados. Aqui é a casa da democracia, onde a liberdade democrática se sobressai. Aqui, apesar de ser uma entidade de classe, nós temos uma função institucional de defender todos os interesses coletivos de nossa sociedade. Então, está de parabéns a classe dos advogados, mas está de parabéns também toda a nossa sociedade e nós nos sentimos realmente muito satisfeitos, muito realizados de poder entregar essa obra para todos os nossos colegas e para toda a sociedade de nossa região. Silas do Nascimento, filho, conselheiro estadual e também que já foi presidente da Ordem em Sorriso por duas vezes, completou que essa é a obra mais importante que a advocacia da região aguardava, que é um sonho realizado. Um momento único, era um sonho, era um desejo de todos os advogados e sobre isso, construção da nossa nova sede e graças a Deus, hoje conseguimos concluir esse sonho, realizar esse sonho e transformar em realidade, com a ajuda de todos os colegas, todos os companheiros da OAB e Sorriso está de parabéns, porque é uma obra belíssima e que vai servir aos advogados e à sociedade de Sorriso. Maurício Aldi, presidente da OAB de Mato Grosso, ressalta que esta é uma data muito marcante para Sorriso. É uma data muito marcante para a OAB de Sorriso, para a advocacia de Sorriso e para os cidadãos de Sorriso. Afinal de contas, uma subsessão que tem crescido muito em número de advogados, em representatividade na advocacia, em qualidade na advocacia e não poderia ficar sem uma sede de subsessão. Nós temos tentado, ao longo das últimas gestões, dotar todas as subsessões do Estado de uma sede que seja decente, que possa receber tanto a advocacia quanto a sociedade para debater os temas e seus interesses que são defendidos pela advocacia e Sorriso merecia uma sede desse porte, uma sede bonita, uma sede que, mais do que bonita, é uma sede que está pronta para receber a advocacia e a sociedade.